O convidado de hoje é um cara muito importante para a carreira do meu pai. Foi com ele que Ângelo Torres começou os seus primeiros passos. E o nome dele é Claudio Claro. Já com músicas há mais de 20 anos que são sucessos dele e ele estará aqui hoje conosco no AT Jazz Music. Confira aí, galera! Valeu! A CIDADE NO BRASIL Minha razão de viver É conhecer a Cristo Vivo para engrandecer E exaltar seu nome Minha razão de cantar É aquele que por mim morreu A Ele vou proclamar E honrá-lo eternamente E um guia pra mim O tesouro mais precioso E o seu amor Muito é sede A prata e o ouro Admirável Incomparável É aquele que por mim morreu Minha razão de cantar Minha razão de cantar É aquele que por mim morreu Eu a Ele vou proclamar E honrá-lo eternamente Ele é pra mim O tesouro mais precioso E o seu amor Muito é sede A prata e o ouro Admirável Incomparável 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 Jesus Incomparável É pra mim o tesouro mais, mais precioso E o seu amor muito excede a prata e o ouro Admirável, incomparável Cristo Jesus Ele é pra mim o tesouro, o tesouro mais precioso E o seu amor muito excede a prata e o ouro Admirável, incomparável Cristo Oh, Cristo 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 Jesus Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Fala galera, espero que você esteja gostando e curtindo o nosso programa O programa está demais hoje Então olha só, estou aqui para falar de uma pessoa muito importante Um super profissional, um parceiro nosso Que é o Kleber Luthier Você está precisando de fazer uma manutenção no teu saxofone Você está precisando de fazer um reparo Está precisando de dar uma guaribada, dar uma mexida no teu instrumento Eu indico, eu assino embaixo desse profissional Kleber Luthier Os contatos dele estão aqui embaixo Tenho certeza que você vai gostar Você quer fazer os ajustes Trabalha sempre com materiais de última linha Tanto sapatilhas como mola Faz o desplacamento Você vai perceber realmente a diferença no seu instrumento Então não deixe de requisitar o Kleber Para poder fazer o trabalho no seu instrumento Está certo? Super indico, um super profissional Um cara que vai te atender muito bem Liga lá nos contatos que estão aqui E fala com ele Fala aqui, ó O Ângelo Torre falou, me recomendou você Eu quero um trabalho de primeira linha Pode ficar tranquilo Que esse eu indico e esse eu assino embaixo Beleza, gente? Valeu Um abração Aê! Gente, eu estou aqui com essa excelente pessoa Cláudio Claro É uma referência para todos nós É alguém que eu tenho um carinho muito grande E Cláudio, assim, eu estou muito feliz de ter você aqui E nós já temos, já estamos completando, assim, um número expressivo de programas aqui do Ate de Esmirso Mas você é uma pessoa que, assim, desde os primeiros programas a gente fez uma lista E a gente colocou o nome de pessoas que nós gostaríamos de convidar E você, dentre as tantas pessoas que nós tínhamos lá, você já era um desses nomes Seu nome já estava naquela lista E eu quero te agradecer o carinho, a oportunidade de aceitar o nosso convite e de estar aqui com a gente Obrigado mais uma vez Prazer todo meu, estou super feliz, né? Mas sabendo que Deus tem prosperado muito o seu caminho como músico Me lembro de você, você é cria lá no nosso tabernáculo, já vi, né? Cria! Aliás, as crias do tabernáculo estão indo bem Estão indo bem A Vi Sassi, você e outros caras aí estão bombando no planeta A escola é muito boa, né? Gente, Claudio, eu queria aproveitar esse gancho que você deu do libertador e do tabernáculo de Davi Eu comecei, gente, pra quem não sabe, o início, assim, do meu ministério na música Um trabalho, assim, de maior expressão que eu fiz foi, como Claudio Claro, fazer parte Aliás, fazer parte do tabernáculo de Davi naquele período, se não me engano, ali perto de 97 95, 97? 96, 97, algo assim E foi um prazer muito grande, foi uma escola pra mim Não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso, mas falo isso aqui publicamente Foi uma escola, aprendi muito E eu queria que você lembrasse um pouquinho do seu trabalho em si Porque as pessoas, essa nova geração tem esse conhecimento pós-libertador Que foi um sucesso, que é um marco, não só na sua vida, mas na música cristã Mas eu tenho certeza que a sua história não começou ali A sua história vem bem antes Em trabalhos bem antes, Pão da Vida, Profetiza, muita coisa boa A gente é um Highlander, né? A gente enterrou muita gente Não é pra assustar ninguém, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho das tuas influências e do teu início dessa coisa Fala pra gente um pouquinho É, a gente começou a estudar música, eu tinha 14 anos, né? Então eu era um cara hiper dedicado, estudava 8, 10 horas por dia Queria mesmo fazer música universal, ganhar o mundo com música Mas aquele carpinteiro de Nazaré entrou na minha vida Chamado Jesus E ele construiu realmente essa nova história da música na minha vida Que pra mim foi o grande boom da minha existência, né? Então, assim, graças a Deus eu comecei na igreja metodista de Honório Gorgel Na comunidade evangélica Ali que eu fui circuncidado musicalmente, né? Que eu comecei a receber as primeiras influências da adoração De Azaf Borba, de Ademar, de Vencedores por Cristo De Guilherme Ked, de João Alexandre, enfim Sendo que eu já trazia também uma escola, assim, que eu já tinha estudado, né? Alguma coisa Estudei com professores bons E aí depois eu comecei a desenvolver meu próprio caminho Foi quando eu me encontrei com essa ideia da Cristologia, né? Que é Cristo como centro do palco da adoração, né? Uma pessoa mais importante Que Deus... Tive um sonho, nesse sonho Deus me mostrou e falou comigo Sobre eu cantar a glória do filho dele Deus falou assim, eu quero que você cante sobre meu filho Assim mesmo Que bacana, né? Caramba, que coisa linda Olha só E eu falei, legal Só que na época eu não conhecia muita coisa sobre Jesus Ainda não conheço muito Mas hoje a gente já... A gente está sempre bem Pesquisando mais, né? Então foi daí que surgiu muitas músicas Fiz Pão da Vida Foi um sucesso, né? Cristo como é bom sobre si O centro, assim, a coisa do teu ministério O foco é perceptível isso, né? Essa coisa de falar de Jesus Nas suas músicas, todo mundo percebe E aí dali começou o Pão da Vida Regozijai-vos Profetiza, né? Profetiza sobre o vale de ossos secos Também surgiu Videira, né? Videira, videira Eita, você é bom É uma coisa da alegria, né? Videira, 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 videira Videira, videira, videira Então, muita essa explosão de alegria E foi na época que a gente se conheceu Eu, o Ângelo, o Pinho, o Estevão Então, foi uma química celestial, né? Muito bem Deus, assim, reuniu a gente, assim, de uma forma Todo mundo muito afim de Deus Todo mundo afim de tocar pra Deus Essa descoberta que a gente não precisava de maconha Nem de cocaína, nem de cachaça Pra ficar alegre, nem de roubar dinheiro do petrolão A gente começou a ficar feliz com essa ideia E foi um sucesso Explodiu o Libertador Que nem a gente cantou aqui Videira, Libertador Aliás, o Libertador todo foi um disco que bombou, né? Sendo que Videira, Libertador foram as músicas mais famosas E ali a gente prosseguiu, né? E aí, dali saiu o Você, né? Saiu o Ângel Puxa É o único saxofonista no Brasil que eu conheço Que tá conseguindo me ver de música gospel no Brasil, né? A coisa tá difícil E tem até programa aqui, gente Né? Né? Programa no Reuel E, enfim Veio o... 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 o São Ágape Sim Rogerinho, que produziu o Libertador Sim Ele foi um cara, ficou famoso Um dos maiores produtores da... Dali saiu... Houve um... Que é o Magistral Né? Foi um sonho que a gente realizou Na época eu ainda tinha esse cabelo bonito Cabelo do Rico, né? E aí, enfim Gravamos com dois CDs Volume 1 e Volume 2 E... é... é uma... E estamos vendo um novo tempo Vê? Um tempo que eu chamo assim A Era do Espírito Santo A gente já... Já tava bem com Jesus, né? Só que Jesus, pra abençoar mais ainda Começa a derramar mais do espírito dele sobre nós E isso aí é uma outra história longa Que vale a pena depois a gente conversar sobre isso Que tá sendo um boom É mesmo Um boom Na verdade, esse DVD também é fruto desse boom aqui Mas vem coisa muito mais forte por aí Que bacana Eu queria que você falasse um pouquinho A gente já vai tá falando um pouquinho mais desse DVD Anunciando também pra você que quer adquirir Você que tem interesse em adquirir o material do Cláudio Não só o DVD, que é o lançamento Mas toda a discografia do Cláudio Mas antes da gente falar especificamente do DVD Eu queria que você falasse um pouquinho De Minha Razão de Vê Minha Razão de Vê Eu já falei pra você Que eu quero tornar público aqui É das suas músicas É a minha preferida É a música assim que eu ouvi Eu me lembro que quando o Estevão falou comigo Pouco antes da gente se conhecer Ele falou Cara, tem uma música do Cláudio Que você vai ouvir Eu tenho certeza que você vai gostar E quando eu ouvi a primeira vez Eu falei Jesus É uma música que ela diz tudo por si só Ela não tem Não precisa de um big, de um arranjo Aquela coisa Sabe? Ela é uma música que já vem Pronta Eu acho que Deus te deu Assim de presente Pronta É a música que você pega o violão Você canta e sabe Então é uma música que eu gosto muito E eu queria que você falasse um pouquinho Da inspiração dessa música Como que rolou isso? É, exatamente Essa coisa da pessoa de Jesus Jesus é uma pessoa muito magnífica, né? Muito estrondorosa, muito extraordinária Ele é um ser absolutamente divino Ele é Deus E quando você conhece Ele Realmente você... Não há como mudar Dizer que não acontece mudanças Quando Jesus entra é mentira O cara é um religioso Quando Jesus entra Há um boom Mexe em tudo Sim As células se convertem todas, né? Elas começam a cantar uma nova música Uma nova vida Começa a respirar um novo ar Então assim Minha razão de viver Ela expressa essa coisa de Que realmente Naquele momento A gente não tinha mais outra razão de viver Senão Jesus Essa pessoa tão bela Tão linda Tão formosa Tão gloriosa Tão... A expressão máxima do amor de Deus Então essa música Ela é doce Ela é harmoniosa E ela combina com essa coisa Dessa letra Tá entendendo? Então assim que Eu vejo que Foi um presentaço de Deus Uma melodia forte Uma melodia convincente Com uma letra muito convincente Que é produto De uma revelação clara Da pessoa de Jesus Então assim Aliás as músicas As grandes músicas Elas têm surgido A partir daí Dessa revelação E minha razão de viver Foi um beijaço de Deus Aquele beijo de Deus Para o seu ministério Para o meu ministério Então assim Eu vejo que ela Ela pode ser Até não ser uma música Muito comercial Bombástica A nível de mídia Mas a nível assim Musical Ela é inquestionável Ela é irrepreensível Todas as pessoas Que gostam de música Para valer Mas gostar Gente Eu estou aqui Com o trabalho do Cláudio Com esse Aliás o mais novo trabalho do Cláudio Magistral Magistral Aqui você tem Explica um pouquinho Para a gente Cláudio Em termos de repertório Você tem aqui Uma seleção Do que você já havia feito Até o momento Exato A gente gravou aqui Videira Músicas famosas Como Videira Libertador Pão da Vida Pão da Vida Profetiza Na verdade Profetiza não está no DVD Mas está nos CDs Ah sim Porque no DVD São 23 músicas Da Glória a Deus É Da Glória a Deus Enfim As músicas que mais marcaram Olha o Senhor é bom O Senhor é bom Exato Algumas coisas com novos arranjos Outras coisas mantendo a integridade Do que foi feito Lá Né E Enfim Em músicas novas Como Magistral Magistral Ela vem Vem com uma nova roupagem Essa roupa de Broadway De Nova York Aquela coisa de América Só um pedacinho Magistral Que pra você Isso é mais do que sonhei Oh Magistral Florescer Essa coisa é meio jazz mesmo Sim, sim Dançante Alegria Festa Júbilo Porque eu acho que quem tem que fazer a festa é a gente Claro Os eternos Os mortais Com certeza E como é que o pessoal faz pra encontrar esse material? A internet? Como que tá nas lojas? Que isso Ele pode entrar, por exemplo, no nosso Facebook Na nossa Na fanpage, né? Cloud Claro Entra lá Cloud Claro Vai ver a fanpage Pode fazer os pedidos por ali Bacana Ou pelo telefone 21 Que é Rio, né? 995-84-7573 995-84-7573 Bom, então já tá aqui embaixo o telefone Os contatos, a fanpage Tudo pra você poder adquirir o material do Claudio Claro Ser abençoado Tenho certeza Eu já conheço Tenho certeza que você vai levar um material que vai abençoar muito a sua vida Tá bom, gente? Obrigado Obrigado, Claudio Estive aqui conversando com o meu amigo Claudio Claro Uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme Ele sabe disso Obrigado você que nos assiste Você que curte o nosso programa Te peço aí pra você curtir, compartilhar Participar aí das nossas redes sociais E também participar do nosso Clube do Assinante Não esqueça que o Clube do Assinante É o que ajuda a nós mantermos o nosso programa no ar Beleza? Obrigado, gente Valeu Tchau, tchau Tchau, queridos Um beijo Tchau Tá dando um microfone aqui, Ana? Não é o microfone do Claudio, não? Pô, por que a culpa tá de senha? Acho que é Ei, 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 ei Chegou minha voz aí pra tu? Posso começar aqui? E aí Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau